Na tarde desta quarta-feira, Galveias recebeu 22 refugiados provenientes da Ucrânia. Passava alguns minutos das 8 horas, quando o autocarro, com um grupo de 22 refugiados, composto na sua maioria por mulheres, chegou à vila de Galveias. À sua espera estavam vários meios técnicos e humanos, do município, dos bombeiros voluntários de Ponto de Sor, da Proteção Civil Municipal, Junta de Freguesia de Galveias e da Fundação Maria Clementina Godinho de Campos. O espaço escolhido para acolher este grupo foi o antigo posto hospitalar que foi preparado para o efeito. Chegaram 22 pessoas, fundamentalmente mulheres e crianças, que estão acolhidos pela Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, neste espaço onde nos encontramos. E a Junta de Freguesia, que foi contactada também por via desta instituição, está a colaborar na ajuda que é necessária e possível, dentro daquilo que são apoio logístico, refeições, utensílios, outros tipos de materiais. Desencadeámos uma campanha de recolha de roupa de cama, de toalhas, etc. E, portanto, esta será uma primeira fase do apoio que queremos dar para que estas pessoas se sintam o melhor possível, distantes das suas terras, das suas famílias, das suas casas, do seu espaço, do seu país. Mas queremos que se sintam o melhor possível e ajudaremos a criar o melhor. que tenhamos condições dentro daquilo que são as possibilidades de receber pessoas que vêm desta forma quase com a roupa que têm no corpo. Fomos contactados pela Câmara Municipal do Ponto de Sur. De imediato, o Conselho de Administração da Fundação se disponibilizou para ceder o espaço. Logo que fomos contactados, não sabíamos se vinham pessoas, quantas pessoas vinham, se eram crianças, se eram idosos. Mas, de imediato, pusemos mãos à obra, dias e serões, manhãs, portanto, dias completos de trabalho aqui para tentar receber as pessoas o melhor possível. Não estávamos, honestamente, à espera que fosse assim tão rapidamente. Ainda havia uns pormenores para terminar. Mas conseguimos, penso eu, receber estas pessoas. São 22 pessoas que chegaram hoje, entre elas 6 crianças. E estão, neste momento, já acomodadas a tomar a sua refeição. Esta foi uma recepção que mobilizou esforços e vontades. E, rapidamente, todos os elementos do grupo foram testados para a Covid-19, acomodados e alimentados, num processo tratado com bastante seriedade, de forma a que todos se sentissem dignificados. Esta recepção envolve responsabilidades diversas. Nós somos a ponta do conjunto de entidades envolvidas nesta ação de recepção dos refugiados, deste grupo de refugiados. Haverá, naturalmente, aqui o envolvimento do município de Pontesor, que é a entidade que, no Conselho, tem essa responsabilidade, naturalmente articulado com as demais entidades que atuam nesta área e neste tipo de apoios, nomeadamente a Segurança Social, o Alto Comissariado para os Refugiados e outras entidades. Portanto, estamos a iniciar o processo de recepção deste grupo de pessoas. Vamos ver, a partir daqui, o que é que se vai levantar a seguir. Por quanto tempo vão permanecer, não sabemos. Se são só estas pessoas ou não, também não sabemos neste momento. Quanto tempo vão aqui ficar, neste momento, é uma resposta que não temos ainda. Amanhã virão os técnicos da Segurança Social e outras entidades também fazer o levantamento efetivo das necessidades destas pessoas e, a partir daí, depois veremos o que é que se segue. Mas esta é a primeira fase, é a fase de abrir as portas e os braços e dizer sejam bem-vindos. Abertura A CIDADE NO BRASIL